Olá, família TV Foco, vai chegando, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal, tá? Hoje a notícia que o Tcheguin tem aqui pra dar pra vocês não é boa, né? Alguns aí já devem estar vendo, tá passando principalmente na Record, em algum site já está divulgado, mas estamos aqui hoje pra confirmar a morte do cantor Naim, gente. Vou passar aqui os primeiros detalhes que nós temos ali dessa morte, né? É uma tragédia, né? Porque a morte, infelizmente, é a única coisa certa na vida de todos nós. Mas quando é causada por doença, né? Algo desse tipo, as pessoas meio que lidam melhor com essa situação, né? Mas como é algo de uma coisa, uma tragédia, como que aconteceu com o Naim, as pessoas ficam um pouco espantadas, assustadas, e eu vou contar pra vocês todos os detalhes, tá bom? O cantor Naim, gente, ele foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira, dia 13 de junho de 2024, tá? Naim Jorge Elias Júnior faleceu aos 71 anos em Taboão da Serra, São Paulo. A informação foi confirmada pela polícia militar ao portal G1 do Grupo Globo, tá? Que atendeu uma ocorrência na casa do artista. Já maiores detalhes foram informados pelo Reinaldo Gotino, né? O apresentador do Balanço Geral da Record. A suspeita é que ele tenha caído da escada, tá, gente? Segundo a Secretaria de Segurança Pública ali de São Paulo, o caso será registrado, né, de forma inicial como morte suspeita, tá bom? Natural de Miguelópolis, interior do estado, ele fez um grande sucesso nos anos 80, né? Pra quem não conhece aí, o Naim, quando ele frequentava programas de auditório e foi o grande vencedor do quadro Qual é a Música do Programa Silvio Santos no SBT. Na mesma época, o Naim gravou seu primeiro disco em português e ao todo foram mais de 14 discos e 86 músicas lançadas, tá, gente? Foi um fenômeno o Naim aí pra quem acompanhou nesse período. Ao longo da carreira, ele participou de diversos programas de TV, dentre eles a Fazenda Reality Show Rural da Record, tá? Também participou do Power Campo Brasil, né? Enfim, teve uma série de participações ali na Record. Vou colocar aqui mais detalhes pra vocês. É um vídeo que o Reinaldo Gotino gravou falando aí sobre essa situação, essa triste notícia desta quinta-feira, dia 13 de junho, confirmando ali a morte do cantor Naim. Vamos conferir. Não? Bom, pessoal, eu tô chegando na redação da Record agora, acabo de receber a informação aqui da nossa equipe, da morte do cantor Naim, participou também da Fazenda, fez muito sucesso na televisão, com suas músicas nos anos 80, 90. Naim sofreu um acidente doméstico, caiu da escada em casa e a família agora está preparando, né, velório, enterro na região de Itabuão da Serra. A gente vai, ao longo do dia, trazer as informações, cobertura completa no Balanço Geral. Naim, assim, sempre muito requisitado, né, principalmente ali na Record, participando dos realities da emissora, tá, gente? Então, assim, ele havia se candidatado até para vereador de São Paulo, tá, em 2020, mas ele não chegou a ser eleito. No dia 22 de outubro do ano passado, né, de 2023, ele se separou da sua companheira Andréia, tá? Naim não tinha filho, só um enteado, né, fruto do relacionamento da Andréia, tá, no seu outro casamento, tá, gente? E aí, aqui a fotinha de quem não lembra, né, de quem não sabe, o Naim com a Andréia, inclusive, eles participaram do Power Campo Brasil. A Andréia, inclusive, ela esteve confinada agora no reality A Grande Conquista, tá? Já divorciada ali do Naim, né, enfim, sem nenhum vínculo, ela ficou naquela fase da vila, ela não chegou a subir para a mansão, né, os participantes oficiais ali. Então, assim, menos de um ano que o Naim estava separado da Andréia. Na época, né, em outubro do ano passado, ele mesmo divulgou, através das suas redes sociais, esse comunicado. Queridos fãs e amigos, estamos vindo prestar um esclarecimento a todos vocês e, de uma certa forma, admiro o casal Andréia e Naim. Nosso casamento chegou ao fim. Não teve briga, mágoa, traumas. A gente conseguiu enxergar que essa era o melhor caminho. E vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que fomos um dia, com muito amor, respeito e amizade que se perdura por 13 anos. Com amor, Andréia e Naim pedimos que respeitem esse momento, né? Então, tem maiores informações de quem estava na casa ali do Naim nesse momento, né, que ele caiu da escada. Algumas pessoas já viram justamente aonde eles moravam, né, porque eles participaram naquele reality troca de casais, justamente ali com a Ticiano e Pinheiro, também da Record. Então, realmente, tem uma casa, né, ali. É uma casa grande, confortável, onde morava ali e residia o Naim, mas não tem maiores informações se tinha alguém no local ali no momento e aconteceu, tá? Então, a informação confirmada oficialmente ali pela polícia, né, num primeiro instante, num primeiro momento, é como uma morte suspeita, tá? Eles não estão entendendo ainda como foi um acidente, né? Mas vai ser apurado, vai ser investigado e todos os detalhes ao longo aqui do nosso... Aqui do nosso canal, do TV Foco, a gente vai aqui deixando vocês atualizados, seja nas postagens, seja nos shorts, né, que o Aron Tura grava, ou também na nossa transmissão ao vivo, tá, pessoal? Então, queremos deixar aqui, né, justamente essa solidariedade ali a todos os fãs, né, amigos, né, e familiares do cantor Naim, tá? Que Deus conforte o coração de todos eles e iniciamos aqui o nosso dia com essa triste notícia, tá bom? Coloca aqui no comentário o que você acha aí dessa situação, né? Se você conhecia o trabalho do Naim, era fã ali do Naim como músico, né? Coloca aqui o seu comentário, não deixe de dar o seu like, aquele joinha que ajuda o nosso vídeo a ser alcançado por maior número de pessoas, tá bom? Então eu conto aqui com a sua ajuda e eu espero você a partir das 2h15 na nossa transmissão ao vivo, tá bom? Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo. Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.